Música Você parece preocupado, anda meio angustiado, sensado do que eu te relaxar Você sai gravada, se não você se mata, o que é muito curto é pra desperdiçar Sei que não tá mole, gostou-me mais um mole, me parei em seu corpo, toda saia em leite Não venha parar, brincadeira, o rosto da besteira, se não poupa muito, você não sente A vida é muito linda, você é amor Nós somos cirugãs e montaninha, vocês aí, da hidratia Eu, 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 em cima da cabeça, vamos lá Entra o chão, eu, eu Vamos lá, vamos lá Música 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 Vocês façam sua parte, porque a minha eu já vi Faz tanto tempo que a gente não tem Tempo pra ajudar pra enxergar Tempo pra ajudar pra enxergar Tempo pra ajudar pra enxergar Yeah, yeah, yeah! Não olha pau Não olha pão Não olha pão Não olha pão Faz tanto tempo que a gente não tem Faz tanto tempo pra ajudar pra enxergar Faz todo tempo e a gente não tem Faz todo tempo e dá pra enxergar Faz todo tempo e dá pra enxergar Faz todo tempo e dá pra enxergar Eu não, eu tô com fome, daqui a pouco eu vou lanchar Então vamos cantar uma musiquinha agora? Pra ver se acende aquele pessoal lá em Brasília Pessoal que tá com grana Pra reclamar como é que a gente tá se sentindo sem grana no bolso Vamos lá Vai pessoal, vamos cantar assim ó Torcida Mais não Outra vez, outra vez Um, dois, três, tá? Perca! Quem entende? Meu trabalho foi total e dou dinheiro a mim na frente Perca! Quem entende? Meu trabalho foi total e dou dinheiro a sua casa É dinheiro pra mulher É dinheiro do armazém E o dinheiro do aluguel Eu não sei da onde vem É dinheiro de comida e do leite da creme Eu não sei o que eu vou fazer Faz gerbosa Perca! Quem entende? Meu trabalho foi total e dou dinheiro a minha gente Perca! Quem entende? Meu trabalho foi total e dou dinheiro a minha gente Eu não tenho um padrinho, nem sou filho do PC E se isso continua logo eu vou em mim Faço as contas todo mês E não dá pra pagar tudo E dá o meu medo no chapéu E retiro mais só tudo Perca! Quem entende? Meu trabalho foi total e dou dinheiro a minha gente Perca! Quem entende? Meu trabalho foi total e dou dinheiro a sua casa É dinheiro pra mulher É dinheiro do armazém É dinheiro do aluguel Eu não sei da onde vem Pra pagar a prestação E o leite da ida Já eu não sei o que eu vou fazer Faz gerbosa Merda! O que me entende? 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 Meu trabalho foi total e dou dinheiro a minha gente Agora, quero que todo mundo cante aqui pra me fazer uma corrente, uma corrente pra comover o Brasil. Aê, tá bom, eu vou contar até quatro, todo mundo vai gritar bem alto, aperta, falou, aperta. Vamos lá, um, dois, três, quatro. Acabando de devagar, pra melhorar isso tem que ser assim, ó. Aquele nosso coração patriota, que pode comover alguém, se for uma pessoa só já tá valendo. Vamos gritar bem alto, Brasil, pode contar até quatro, falou, bem alto, Brasil. Vamos lá, um, dois, três, quatro, Brasil. Brasil, vamos lá, Brasil. Valeu! 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 As emissoras em todo o país transmitem essa campanha da TV e Rádio MEC 24 horas do ar contra a fome.